Viver como servo. Essa é a frase que vai ser o foco da nossa meditação de hoje. Ao longo dessa semana estamos falando sobre viver Cristo. E uma das coisas essenciais a respeito de verdadeiramente viver uma vida que engrandece a pessoa de Cristo, revela a pessoa de Cristo, é compreender o privilégio que temos de servirmos a Ele, ao Seu Reino, e sermos agentes do Seu Evangelho. Essa palavra servo é algo que toma conta do Novo Testamento. E para essa semana nós vamos utilizar a carta de Paulo aos filipenses como uma ferramenta para compreender melhor o que verdadeiramente significa o viver a vida de Cristo. E Paulo começa a sua carta aos filipenses se introduzindo justamente como servo. Ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E esse aqui parece ser apenas uma saudação simples, porém, essa forma de Paulo se identificar como servo é extremamente poderosa. Não é apenas na carta aos filipenses que Paulo se identifica como servo. Na verdade, é um termo que é utilizado várias vezes no Novo Testamento. Em Romano capítulo 1, versículo 1, Colossenses 4, 12, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, E até o meio irmão de Jesus, Judas, ele menciona essa mesma expressão no versículo 1. E isso é poderoso por quê? Porque nos permite alcançar um entendimento verdadeiro do que significa servir a Jesus, viver uma vida de servo. Isso é extremamente poderoso, porque nós precisamos entender que esse servo não está naquela conotação negativa da escravidão histórica. É, na verdade, um entendimento do senhorio de Jesus. Quando eu me declaro que sou servo, eu estou me colocando numa condição de subserviência a uma missão que eu entendo ser maior do que eu. Eu estou me colocando debaixo do senhorio daquele que está sentado à direita do Deus Pai. Eu estou me colocando à disposição daquele cujo nome está acima de todo nome. E entender isso é essencial para que eu viva a vida que manifesta quem Cristo é. Por quê? Porque Cristo mesmo, ele se identifica como servo. Isso é extremamente poderoso. Se eu quero viver a vida de Cristo, eu preciso me ver como servo. E esse é um grande desafio para nós. Por quê? Porque é muito vantajoso sermos servidos. Porém, o evangelho não é uma mensagem que me coloca em posição de ser servido. O evangelho é uma mensagem que me coloca em posição de servir. É por isso que nós somos desafiados a amar os nossos irmãos e irmãs, como em 1 João 3, 14 e 15. É por isso que somos convidados por Paulo a crucificar as nossas paixões da carne, como ele diz em Romandos 6, 1 a 6. É por isso que devemos perseguir uma vida de santidade, como o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1, 14 e 16. E nós precisamos trazer as nossas mentes, os nossos pensamentos, cativos à obediência de Cristo, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5. Isso significa ser servo. Ou seja, é chegar ao ponto em que eu não tenha nenhuma agenda própria, mas a minha vida serve à agenda de Jesus Cristo. E quando eu me apaixono pela agenda de Jesus Cristo, eu me coloco em posição de revelar a sua vontade e o seu querer. Eu me coloco em uma posição de revelar a sua maravilhosa graça diante de todos aqueles que não o conhecem, mas através da forma como eu me posiciono como servo, a bondade de Cristo é revelada e é manifesta. Perceba o que Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 20, versículo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20 diz o seguinte, Jesus está fazendo uma resposta à mãe de Tiago e de João, que faz a ele um pedido inusitado. Diz assim, Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, Podemos. Então lhes disse, Bebeis o meu cálice, Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, Não me compete concedê-lo, Porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, Quem quiser tornar-se grande entre vós, Será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, Será o vosso servo. Tal como o filho do homem, Que não veio para ser servido, Mas para servir, E dar a sua vida em resgate por muitos. Então perceba o seguinte, Jesus está dizendo, Se você quer viver a minha vida, Faça o que eu fiz. O apóstolo Paulo diz que ele não teve, Ele não teve, Não teve por usurpação ser igual a Deus, Mesmo existindo em forma de Deus. Mas se manifestou como homem, E se humilhou até a morte, Morte de cruz. Para quê? Para servir, A aqueles que ele amou. Entenda meu irmão, A vida daquele, Que deseja manifestar Cristo, Não é uma vida, De pessoas que se exaltam, Para serem servidas. É a vida daqueles, Que não tem problema algum, De se encontrarem, Numa posição, De humilhação, Diante dos seus irmãos, Considerando-os, Inferiores, A aqueles que estão a sua volta. Para manifestarem o amor, E o cuidado do Senhor, Para com todos eles. A vida de Cristo, É uma vida de servo. Portanto, O desafio ao longo dessa semana, É o seguinte, Considere no seu coração, Não as formas e as áreas, Em que você pode, Ou considera que deve, Ser servido. Mas sim, Seja desafiado em considerar, No seu coração, Quais são as oportunidades, Que Deus está te dando, Para servir. Para servir na sua família, Na sua casa, Seu marido, Sua esposa, Seu cônjuge, Para servir os seus filhos, Os seus pais, Para servir os seus vizinhos, Amigos, Familiares, Para servir os irmãos, Da sua comunidade, Da nossa igreja, Para servir a igreja do Senhor. E dessa forma, Então, Estamos nos posicionando, Como canal de bênção, Na vida daqueles, Que precisam, Enxergar, Um exemplo, De servo, Como foi Cristo. E entenda o seguinte, A recompensa disso, Não está aqui, A recompensa disso, Está na eternidade, Porque Ele é o galardoador, Ele é o recompensador, Por isso precisamos viver em fé, E por isso precisamos confiar, Que o Senhor, Governa, Todas as coisas, E se Ele governa, Eu sou meramente, Um servo, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor, Que essa palavra, Minisse no seu coração, Que você, Hoje, Possa optar, Viver uma vida, De servo, Deus te abençoe. Amém.